E hoje eu trago informações super quentinhas para vocês sobre os pontos de prestígio e sobre as futuras skins de prestígio do League of Legends também. Você sabe, essas skins estão dando o que falar e eu espero que esse vídeo também dê o que falar. Lembrando que a sua opinião é muito importante e eu gostaria que vocês escrevessem elas aí nos comentários após você ouvir o vídeo, tá? Bom, antes de mais nada, deixa seu gostei no começo do vídeo para ajudar esse humilde canalzinho a continuar crescendo. E não esqueça de se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Estou aqui com o Tio Ramos e a gente vai estar comentando um pouco sobre essas mudanças que a Riot vai estar fazendo no sistema. E aí pessoal, tudo bom? Tio Ramos aqui. Bom gente, vamos lá. O que vai estar mudando no League of Legends no futuro? Basicamente, a Riot vai criar duas formas de você conseguir pontos de prestígio. E você deve estar pensando, ah, então quer dizer que eu vou ganhar de graça? Não. Você vai ter que pagar. Olha que legal, hein? Fala a verdade, Tio Ramos. Cara, é absurdo a forma que eles querem, sabe, fazer tudo isso. Porque não basta você ter que desembolsar milhões, que dá para falar que essas skins são muito caras para o que elas realmente são dentro do jogo, né? Que é basicamente um croma dourado e brilhante. E ainda assim, a forma que eles estão querendo fazer isso é ridícula. É absurda demais. É desumano. Mas aí, ó, se liga, hein? Senta aí na cadeira que vocês vão precisar para esse vídeo. A primeira forma de você comprar essa skin prestígio é basicamente um bundle. Ou seja, vai ter um pacote que vai ter 100 pontos de prestígio e você vai comprar esse pacote. Só que se liga nessa daqui. Você vai poder comprar uma vez por grande evento que eu vou te lançar. Então pense o seguinte. Logo, logo vai ter um evento aí, sei lá, pode ser esse de anime, né? Que vai vir um novo campeão. E imagine que sai uma skin prestígio para esse evento. Então você vai poder comprar durante esse evento esse bundle. O próximo evento, sei lá qual vai ser, mas então são poucas vezes no ano que você vai poder comprar isso. Talvez umas 4 ou 5 vezes, mas de qualquer maneira ninguém vai ter dinheiro para comprar isso, né? Mas enfim, quanto vai custar isso aí? Então, senta na cadeira. Basicamente, a Riot está comentando que para, tipo, eles vão colocar as skins prestígio normal. Por exemplo, você vai ganhando com tokens durante o evento e tal, se você vai poder comprar elas normal. Só que você vai poder comprar também esses pontos de prestígio separadamente. E segundo a Riot, para dar atenção para a skin do evento especificamente, esses pontos vão ser muito mais caros do que se você estivesse gastando todo esse dinheiro para comprar a skin. Cara, eu penso assim. Se você quiser a exclusividade, ok, todo mundo gosta de ter aquela coisa que ninguém tem, aqueles colecionáveis incríveis. Mas se você vai ter esse colecionável por um X preço, quando lança, e muito mais caro para passar o evento, quando entrar um novo evento para uma nova skin, você vai ter que comprar os pontos de forma mais cara, cara, perde a qualidade de tudo do evento em si. Porque, obviamente, tem gente que não gosta de uma determinada skin. Por exemplo, eu achei a do Arthrox incrível. A skin prestígio do Arthrox é muito maneira. Mas essa do Fiz Cachorrinho, cara, eu simplesmente quis ir enfiar a mão na boca, puxar a minha língua e morrer. Porque, cara, que skin feia. A skin por si já era feia e a prestígio, então, nem se fala. E você simplesmente falar para mim que só porque eu não tinha dinheiro para comprar a do Arthrox, agora eu vou ter que pagar mais caro? Porque se antes você precisava de mil pontos e agora você vai precisar de mil e cem, quantos vezes eles não vão comprar mais barato, né, em dinheiro sobre isso? E muitas vezes você ainda tem que comprar compra casada, né, de comprar o passe para a skin atual, mais os pontos para fazer a skin anterior. Isso é roubado demais, mano. Não sei, mano. É basicamente isso mesmo que o Tio Ramos falou. A segunda forma de você conseguir esses pontos de prestígio seria você tendo que comprar um passe de batalha, né, que é algo que já está em outros jogos. Está no Free Fire, está no Fortnite, está em todos os jogos que você tem visto hoje em dia. Então, você basicamente vai comprar o passe, como você compra geralmente para ganhar mais emblemas, né, para você juntar esses emblemas e fazer a skin prestígio do evento. E conforme você vai jogando, você vai ganhando quests, né, missões especiais. E cada uma dessas missões especiais que você faz, você vai ganhar 5 pontos de prestígio. Então, basicamente, vamos resumir aqui tudo. Você vai ter duas maneiras novas. Vai ser uma, ou você desembolsa, sei lá, os 200 ou 300 reais do seu bolso para comprar 100 pontos de prestígio e comprar uma skin que seja ou da Ari, ou do Atrox, ou do Fizz Doguinho, ou a Evelyn KDA, né, que são as quatro conhecidas no momento, fora as outras que o Scarlet vai colocar no jogo. Ou você compra o passe, que não é barato, o passe deve estar saindo por uns 30, 40 reais, para você juntar os pontos durante o evento, né, e talvez fazer o mais que o prestígio do evento. Que, da última vez, né, eu lembro que eu fiz um vídeo comentando que para fazer a Vayne lá, a Prestígio, você tinha que ter umas 300 partidas, cara. E, tipo, 300? Você tem que jogar 300! Gente, eu não jogo isso em um mês. Como que o cara vai fazer isso em um evento? Cara, o que eu penso é que eles ainda estão tentando propor ideias novas, fingindo que estão inovando, para fazer uma coisa que eles dizem que não está dentro do jogo, que é o passe de batalha. Quem joga esses jogos tipo Free Fire, esses jogos assim, que você já sabe o que é o passe de batalha, é, basicamente, você fazer uma coisa que já tem no League, que é as missões por evento. Todo evento novo, você ganha missão, você junta ponta, você junta token, ganha pontinho de skin, XP, essas coisas mais. E isso já existe, o passe de batalha, ele já existe dentro do LoL. Só que a Riot não assume, é como se ela tivesse assim, Ah, eu quero inventar uma coisa nova. Mas aí vai lá, faz a mesma coisa que outros jogos fazem e quer inventar um nome novo. Parece que ela está com vergonha de dizer que vai cobrar passe de batalha. Pô, está de sacanagem? Mano, faz o negócio certo, cara. Quer vender, só vender o negócio, preços absurdos, vai lá e bota na loja preços absurdos. Não fica dando esperancinha, para a gente ficar, tipo, Ah, eu vou conseguir, não sei o que, porque não é todo mundo que compra. Mas se você quer cobrar 500 reais, eu não critico. O negócio é assim mesmo, você bota o preço que você quiser pelo seu produto. Paga quem quer. Não questiono quem paga, porque deve ter muita gente que vai simplesmente pagar e pegar tudo. Mas, cara, não fica inventando historinha, dizendo que não sabe o que fazer. Que todo mundo sabe que dá para fazer um sistema bem simples. Até mesmo uma versão do passe de batalha mais gratuita, né? Que é igual tem nos jogos, assim, que você fica lá, faz a missão, Tem a pontuação lá que você ganha se você tivesse pago o prêmio. E a visão normal, que você ganha um pouco menos coisas. Que só essas opções já dariam o suficiente para você diminuir um pouco, né? No custo total disso. Mas os caras querem ficar inventando, querem ficar, vai comprar, vai comprar e comprar. Mano, aí quebra toda a firma, né? Eu acho que a Riot, não que a Riot não tenha sido mercenário. Porque toda empresa tem que ganhar o seu dinheiro. Só que eu acho incrível quando uma empresa vem aqui e simplesmente inventa algo que é extremamente caro. Por exemplo, essas skins Prestígio, se fosse, por exemplo, uma skin lendária. Se fosse, por exemplo, uma skin que ultimate. Uma coisa que mudasse muito o personagem. Ela valeria o preço. Mas você tem uma skin que, literalmente, pega uma skin, por exemplo, da Vayne lá. A Vayne tem a vermelha, que você paga, sei lá, R$1.350. Ou você tem a Vayne dourada, que você paga R$200. E agora você vai ter aí uma forma nova de conseguir isso, né? Que a Riot prometeu tanto pra gente, que a gente ia ter uma oportunidade de fazer isso. Mas agora é pagando mais. Olha que legal, que lindo, né? Que beleza, que maravilha. Cara, eu acho que o que mais me incomoda não é só meter esses preços orbitantes. É eles quererem inventar um nome pra uma coisa que já existe pra dizer que é exclusivo e cobrar mais caro. É igual eu inventar que eu tenho um chinelo e meu chinelo é exclusivo e meter um etiquetão lá aleatório. E falar que é único e blá blá blá. E cobrar um absurdo por uma coisa que, muitas vezes, é inferior a outras coisas que são mais baratas. Pensa que essa skin Prestige é um chroma que vale muito mais do que uma skin lendária, cara. Uma skin que muda completamente dentro do jogo. E ela só é... muda cor. Cara, isso é absurdo demais, mano. E a ideia original das skins Prestige, eu não sei como a galera se sentiu. Mas eu, particularmente, né? Eu achei interessante a ideia, sabe por quê? Porque pensa assim, quando saiu lá a Caissa Prestige, muita galera pensou. Pô, Caissa KDA ficou legal, eu quero ter. Só que eu não quero gastar dinheiro com isso. Mas, por outro lado, você não precisava gastar. Você poderia jogar por insanas partidas, né? Você ia jogar por 300, 400 partidas e ia ganhar a skin de graça. Mas você poderia conseguir de uma forma de graça, né? E uma coisa única também. Só que agora você tá parecendo que virou uma forma de tirar dinheiro dos jogadores, né? Cara, e assim, se pelo menos seguissem essas questões de única, por exemplo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, chorou. Eu até entenderia você querer vender a 400 reais uma skin, um chroma, né? De uma skin. Eu não vou chamar de skin mais isso. Vender esse chroma a 400 reais, contanto que eu gastei... 400 reais agora, mas em compensação ninguém mais vai ter. E aí sim, ela tem credibilidade. É uma coisa, tipo, lendária. Uma coisa única. Equiparando até, sei lá, aquelas skins mais antigas do Alistar Preto, do UFO lá. Ou as skins Hackstack. É, ou até as skins Hackstack mesmo. Ou então, já que quer cobrar tão caro, pelo menos faz um negócio direito. Faz uma skin Ultimate. Pelo menos um chroma dourado pra skin Ultimate no estilo desses e bota lá. Isso sim seria útil. Isso sim seria legal. Agora você me cobrar muito caro por um chroma que dá um brilho, um glitter. Mano, é ruim demais. Só lembrando, Clá, que tipo, quando a gente fala de valores, é sério. A gente não tá falando, brincando, que é 300 e 400 reais. Essas skins, elas custam 300 e 400 reais. A diferença, né, é que você pagaria 300 reais em caixas. Você vai ter outros conteúdos do League of Life também. E aí vai ter a skin junto. Só que, pô, agora você vai comprar a skin separadamente por 100, 150, 200 reais. Tipo, tá cada vez pior. Tá cada vez pior. É basicamente o seguinte. Pensem assim. Eu posso comprar mil reais em baú e pegar uma skin dessas. Ou eu posso comprar mil reais e comprar a skin dessa. Tipo, só a skin. Cara, isso não tem lógica alguma. Eu poderia muito bem comprar os mil reais em baú e ganhar tanto as minhas skins do baú quanto as skins prestígio. Ou eu compraria, vocês acham que eu compraria o mesmo valor, só que pra comprar uma skin só. Mano, isso não tem lógica nenhuma, cara. E o pior é a expectativa que a gente tava, né. Eu não sei se você viu recentemente, mas muita gente tava falando. Ó, a Riot vai criar novas formas de você ganhar skins prestígio. E você conseguir esses pontos. E muita gente tava gerando aquele hype de, pô, agora vai, hein. Vai ter uma forma de eu pegar essas skins e fazer quest. E de fato tem. Só que, pô, gastando tanto dinheiro assim. Não, e ainda. Você paga pra você fazer quest. Ou seja, basicamente você tá pagando pra jogar. E ter a chance. Lembrando que é ter a chance. Porque se tu ficar sem internet, tu acabou. Gastou dinheiro à toa. Se, sei lá, se o LoL crashar e ficar o dia inteiro fechado, como já aconteceu, acabou também. Então, assim... Sem contar que a quest pode ser algo impossível, sei lá, difícil de conseguir. Você tá pagando pra sofrer, basicamente. Olha que lindo, que maravilha, dinheiro bem gasto. Cara, eu acho que se a Riot quiser resolver essa situação das prestígios, ela tem dois caminhos. Ou ela faz um passe de batalha, sabe, normal, igual tem. Duplo, né? Tipo, um pago e um de graça. Um pago e um de graça, aí meio que quando você faz o de graça completa, você ganha uma quantidade. Praticamente você tem um desconto no ponto final. Você pode comprar os emblemas depois que faltarem. Igual eu até fui na da Kaisa. Da Kaisa eu acho que foi um sucesso. Da Kaisa foi o perfeito. Não foi a melhor skin de todas, né? A melhor prestígio de vira e mexe eu nem uso. Mas foi, eu achei justo. Porque você podia fazer o máximo que podia de ponto. E depois completar esses pontos com o que você quisesse. Podia terminar a missão, comprar o passe, recolher no cofre. Ou até comprar algumas coisas pra te dar alguns pontos de prestígio que faltavam. E você não era obrigado a pagar. Exatamente. Como se você queria dar muito e conseguir aquilo na raça. Mas você falar pra mim que não quer, quer inventar modinha, cara. Isso aí não vai vingar, não. Pode ter certeza aí. Que com certeza vai ter uns que vão comprar, óbvio. Porque tem gente que paga, tem gente que tem essa condição. Né? E tem gente que simplesmente... Isso aí vai flopar, cara. Não vai dar certo. Essas skins prestígio eu imagino que a galera não esteja curtindo. Porque a gente vê muitas críticas, muita gente falando mal, coisa do tipo. E é uma coisa, tipo, eles queriam que fosse algo legal. Mas hoje em dia eu penso, pô. Se eu ver um cara com a Evelyn KDA que vai ser lançada. Eu vou pensar, pô, o cara trouxa, pagou 100 pilas. Não, mais de 100 pilas, né? Pagou 100 dólares lá pra ter a skin da Evelyn KDA. Que lindo, olha, maravilha. E o pior de tudo, né? Que teve a skin da Ary que eu achei uma bela porcaria. Esse cromo da Ary ficou uma bela porcaria. Então eu já tava com as expectativas baixas. Até vi a skin da Evelyn que, por mim, ficou muito linda. E eu fiquei, cara, vou ter uma skin da Evelyn muito maneira. E agora eu descobri que eu não vou ter, né? Até porque estagiário não ganha tudo isso. Não estou pedindo aumento, tá? Só tô comentando aqui, pontuando a realidade de algumas pessoas que não tem como, cara. Porque... Cara, não dá. Sei lá, mano. Não sei nem mais... Dá vontade até de parar de jogar. Jogar o teclado pro alto e... Ah, sei lá. Eu não me importo tanto porque essa questão do... É tipo... É um cosmético, a gente não é obrigado a comprar. Mas a gente também, né? A gente tem o direito de criticar e falar o que tá errado. Porque isso com certeza tá errado. Isso não é uma prática segura. A Riot tá indo além. E eu imagino que, por conta do feedback que eles estão recebendo, eles vão voltar atrás. E é por isso que é muito importante que você, que tá aí ouvindo esse vídeo, que você fale aí. Que você dê a sua opinião. Você acha justo isso? Você acha que a forma de ganhar pontos de prestígio tem que ser assim? Ou você acha que a Riot deveria tentar fazer, como por exemplo a gente comentou, de fazer algo duplo, né? Um negócio de graça e pago. O cara que paga, ele vai mais rápido. Mas o cara que tá jogando lá, ele pode conseguir também. Que nem foi o caso da Caissa no começo, né? Que agora eles estão mudando pra esse sistema pago. Vamos ver qual vai ser o futuro, né, Clã? Bom, eu agradeço muito você que assistiu esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu gostei. E a gente se vê depois, né, Clã? Tchau!